Vasco inicia negociação por zagueiro, renovação com Everton Ribeiro, Jean Lucas no Botafogo, jornal inglês ironiza o Fluminense. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos, comigo está aqui meu amigo Fábio Rangel. Estamos chegando com tudo na manhã desta quinta-feira para trazer para vocês as últimas notícias e informações e, é claro, deixar você bem atualizado. Mas antes, lembrando, é muito importante a sua inscrição aqui no canal BTB Sports. Ainda não é inscrito? Inscreva-se, ative o sino das notificações na opção Todas. A sua inscrição ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o crescimento do nosso canal. Nós estamos aí em busca da marca dos 73 mil inscritos. Muito obrigado pela sua inscrição. Peço também o seu like. Chega junto deixando o seu like, porque o seu like faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para o futebol. Sem enrolação, vamos aqui às informações, às notícias. Falar do mercado da bola, né Fábio? Que está muito movimentado esses últimos dias. Trazer aqui informação sobre o volante Denilson do Cuiabá, que está na mira do Borussia Mönchenglambar, assim, da Alemanha. E quatro clubes do Brasil. Corinthians, Fluminense, Internacional e Vasco. O jogador tem contrato com o Cuiabá até 2027, mas quer sair. A multa recisória do jogador, que foi muito valorizado, o Fábio, é de 80 milhões. Em janeiro, a informação que nós temos é que o Cuiabá adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta, junto ao Bangur, por 320 mil reais apenas. E na ocasião, até o Felipe Maestro, que era treinador do Bangur, indicou o jogador para o Vasco, mas o jogador foi adquirido pelo Cuiabá. Então, foi muito valorizado o jogador, que hoje está na mira tanto de Corinthians, Fluminense, Internacional e Vasco. Agora, sobre zagueiro, que é uma posição que está sendo muito carente, está sendo muito necessário para a próxima temporada, é sobre o Gil. Gil no Vasco. Vasco tem interesse na contratação do Gil, mas também tem ali na briga Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, que também tem interesse no jogador. Mas o Santos é o que está mais adiantado e já fez proposta pelo atleta. O que você acha do Gil? Seria uma boa opção ali na zaga do Vasco, Fábio? Fala, galera. Bom dia. Tudo bom? A gente já estava com saudade aqui da nossa família BTB Sports. A gente fez uma viagem aí para a nossa cidade, Campos Goitacazes, lá no interior do Rio. Ver a família. Muito legal. E agora a gente está de volta aqui. Então, o zagueiro Gil é um ótimo zagueiro. Inclusive, é lá da nossa cidade também de Campos Goitacazes, Eldorado. Muito legal. Um ótimo zagueiro. A primeira vez a pessoa pensa assim, poxa, mas o Corinthians dispensou o zagueiro, né? Ah, talvez não serviu para o Corinthians, mas ciclos, né? Terminam ali e tal. Não teve ali uma renovação. É um bom zagueiro. Um zagueiro campeão. E seria, sim, com certeza, um bom reforço para o Vasco. Não é à toa que outros times grandes também do futebol brasileiro estão interessados aí na contratação do zagueiro Gil, né? Um bom zagueiro. Agora, falar de mais um zagueiro também. Como eu falei, o Vasco precisa, né? De sete zagueiros que tem ali o Vasco, acho que serão menos quatro estão em fim de contrato. Já teve ali a saída do Robson Bambu, que foi falado essa semana, anunciada. E a informação é que o Vasco iniciou a negociação para contratar o zagueiro Kaká. O técnico Ramon Dias já aprovou a vinda do jogador. E o jogador que é de um time japonês, mas está emprestado ao Atlético Paranaense. O jogador tem 24 anos de idade, 1,87m de altura, e foi revelado pelo Cruzeiro. Quero saber, inclusive, também aqui a sua opinião em relação a essa informação. O Vasco já está adiantado nessa negociação. Aliás, já iniciou essa negociação junto ao zagueiro Kaká. Agora, trazer aqui a informação do parceiro do nosso canal. Quero falar sobre a Steak. A Steak está com uma promoção excelente. Você pode aproveitar essa promoção agora. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está na sua tela. Ou o primeiro link do comentário fixado aqui do nosso vídeo. Você pode se cadastrar na Steak. E também ter no seu primeiro depósito 100% de bônus. É isso mesmo. Vai fazer aquela fézinha hoje nos jogos da La Liga. Tem um jogo hoje do Real Madrid. Você tem a oportunidade de receber 100% de bônus. Colocou 30, vira 60. Colocou 100, vira 200. E assim, até 500 reais, você tem esse bônus. Você pode usar o bônus BTB100. A Steak, que é parceira aqui do nosso canal BTB Sport. Lembrando que é para maiores de 18 anos. Agora, mudando aqui de assunto, Fábio. Vamos falar sobre o volante Jean Lucas, que está de saída do Santos. E foi especulado no Botafogo nessa janela de transferência. E o John Textor negou a vinda do jogador. Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, afirmou ao portal Fogal Net, na tarde desta última quarta-feira, que o clube não está interessado na contratação do volante Jean Lucas dos Santos para a temporada 2024. A gente sabe que com o rebaixamento dos Santos, muita coisa vai ser reduzida. A gente tem informação, Fábio, que o salário do Jean Lucas é em torno de 800 mil reais. Então, o Santos vai ter que fazer uma economia ali muito grande para jogar essa carreira. Deve ter um desmanche no Santos ali. Não que o Santos queira, não que o Santos quer fazer isso. Mas a questão, como você falou, o salário 800 mil do Jean Lucas. Tem também aquela situação do Soteldo também. O Marcos Leonardo deve ser o jogador, acho que, mais valorizado ali do Santos. Então, não é que o Santos quer vender, porque o Santos tem que se reforçar para poder sair da Série B. Porque não vai ser uma Série B fácil. Não vai ser uma Série B fácil. O Santos vai ter que se reforçar mais dentro do seu orçamento ali. 800 mil de salário, um volante ali. É um bom volante, né? Um bom volante. Mas, provavelmente, o Santos vai abrir mão de muitos jogadores por essa questão financeira. E a informação que a gente tem é o seguinte. Que o Internacional já está mais avançado para obter o empréstimo do jogador Jean Lucas. Agora, mudando aqui de assunto, vamos falar do Flamengo, falar de Everton Ribeiro. Sobre a renovação do jogador, né? Que teve ali as suas tratativas. É uma novela também que vem se estendendo. Mas é uma novela, o Fábio, que está próximo do fim. Tanto jogador e clube superaram alguns obstáculos pela renovação. Lembrando que o Flamengo queria renovar por um ano. E o jogador queria por dois anos. Mas parece que tudo já está sendo ajustado para que essa renovação venha a se concretizar. É um ótimo Everton Ribeiro. Dispensa comentário. Não é a toa como a gente está vendo aí. Que ele está sendo sondado por Corinthians, Internacional, Fluminense também. Então aí dá para você ver os times que têm interesse no Everton Ribeiro. E se eu sou o Flamengo, com certeza a gente sentaria ali com o jogador. E manteria o jogador no seu elenco. É um jogador muito bom. Também tem o filhinho dele também, o Totói, né? Que é muito identificado também. Então, um jogador campeão ali. Então, dá ali o jogador cede um pouquinho. O Flamengo cede um pouquinho também para manter o Everton Ribeiro no time. É um ótimo jogador. É porque a proposta do Fluminense, inicialmente, foi uma renovação por três anos. É, se você olhar... E um excelente salário. Exatamente. Se você olhar a parte financeira, ele saía do Flamengo e iria para o Fluminense. Mas aí tem uma história no Flamengo e... Tem jogador também que tem aquela questão que nem tudo é o dinheiro. Imagina se ele sai, Jonathan, do Flamengo, você que está nos acompanhando agora, e ele vai exatamente para o rival, para o Fluminense. Não está brigado com o Flamengo. Acho que não... Eu acho que... Para o Fluminense, eu creio que não vá. Não vai. Não, e qualquer outro clube seria fortalecer um adversário direto. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. Agora, falar do Fluminense, né? Tem uma polêmica que surgiu esses últimos momentos. Esse foi ontem, acredito. Sobre o Haaland não ter tirado foto com filhos dos jogadores do Fluminense. Isso está repercutindo muito. A gente sabe, eu falo, que o Fluminense está aí à véspera de uma grande final. Esse é o primeiro Mundial de Clubes. Juntamente com o Manchester City. A gente está muito ansioso para essa partida. Vamos estar aqui acompanhando todos os bastidores da festa da torcida ali nas laranjeiras. Mas é um assunto que realmente, cara, o Haaland passou pelos filhos dos jogadores do Fluminense e não quis tirar foto. E tem muitos torcedores, tem muitos comentários que estão repercutindo muito nesse assunto. Mas então, a gente queria até que você deixasse aqui o seu comentário, que você comentasse aqui. Eu estava vendo aqui agora o comentário de um torcedor e assim, eu achei interessante. Eu queria que você desse a sua opinião. Foi a esposa do Ganso, né? Que comentou lá. Ganso, Samuel Xavier também. Isso, então, no comentário da esposa do Ganso, tem um comentário de um rapaz aqui. Não vou falar o nome dele, né? Só o primeiro nome, Tiago. Eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte. É assim que se sentem os filhos dos anônimos quando querem a atenção dos jogadores brasileiros. Isso aqui eu achei forte. E embaixo do comentário desse rapaz aqui, muita gente entrou comentando, falando, concordando com ele. Tipo assim, para você entender melhor. Vamos dizer que eles se sentiram lá, a esposa do Ganso, os filhos dos jogadores da Fluminense, meio que se sentiram desprezados pelo Haaland. Que é um jogador, né? Dispensa comentário. É, e esse torcedor falou. Olha, tá vendo? É assim que se sentem os filhos dos anônimos, às vezes, aqui no futebol brasileiro, por muitos jogadores aqui do Brasil. Então, é um comentário polêmico. Eu queria até que você deixasse um comentário. O que você acha sobre esse comentário aqui? Eu tenho certeza que é um assunto que divide opiniões e, claro, a gente está aqui para receber todos os comentários. Agora, para a gente concluir também, já um jornal inglês ironizou o Fluminense antes da final. Dizendo que é um time de jogo beneficente. Olha, quando acontece, surgem essas circunstâncias do time ser subestimado. Não sei não, hein, Fábio? Pode acontecer. Aí entra o treinador, aí entra o Diniz. Aquela prevenção dele, né? Aí entra ali o Diniz, o Felipe Melo, o Marcelo, aquela galera, o capitão do time, chamar. Porque isso motiva. Isso motiva, assim, chamar, pegar a matéria e mostrar para os camaradas. Meu irmão, aqui é 11 contra 11. São homens aqui dentro. Futebol é jogado. Ralo não joga. O De Bruyne também parece que não vai jogar. Rapaz, sei não, hein? Sei não, hein? Tudo pode acontecer. Tem que jogar. O Fluminense tem que jogar. Não pode ficar fechado lá atrás. Não é o estilo do Fluminense. Não pode chegar agora e mudar tudo. Se ficar lá atrás segurando o jogo todo, uma hora vai acabar tomando o gol. Então, eu estou curioso. E se eu sou o Diniz, eu pego essa matéria aqui e chamo os camaradas lá dentro do vestiário. Olha só. E vamos para dentro, tem que ter medo. Ganhou a Libertadores e buscar o Mundial. Inclusive, algo que a gente tem perguntado sempre, deixa aqui nos comentários também qual a porcentagem, qual a chance que o Fluminense tem de passar pelo Manchester City de 0 a 10 e ser campeão mundial. De 0 a 10, qual a chance que o Fluminense tem de ser campeão. Amanhã, 3 da tarde, vai ser o grande jogo. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Agradeço demais você que assistiu até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito. Inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. À tarde voltamos com mais um Giro de Notícias. Estamos juntos. Valeu. É nóis. Tchau. 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 Tchau.